Música Salve salve galera, Gamehulies de volta e como sempre aqui quem vos fala é o Vini E finalmente saiu, demorou, eu sei que demorou Mas a última parte da história do jogo Metal Gear Solid finalmente saiu Como você já sabe, eu não vou enrolar aqui na introdução Só vou lembrar que por entendimento completo desse vídeo Você precisa ter visto as duas partes anteriores a essa que estão aí no canal, ok? Então bora lá, chega de enrolar e vamos saber logo como essa história termina Seguindo para a base subterrânea, Snake atravessa a sala da caldeira E chega a um elevador de carga Ao tentar descer para os andares mais subterrâneos Snake acaba sendo detectado por alguns guardas E assim é forçado a entrar em combate Sem muitas dificuldades, Snake derrota todos os Dynome Soldiers E chega a um segundo elevador de cargas No meio da longa descida, Snake recebe uma ligação reveladora de Master Miller Snake, eu tenho algo para te dizer sobre Naomi Hunter O que sobre ela? Essa conversa é segura? Não se preocupe, o monitor está fechado Ok, o que está acontecendo? Eu também estava na FBI, você sabe? Eu não sabia isso, o que é o seu ponto? Dr. Hunter, a história sobre ela, sobre ela, sobre ela grandeza E depois de ser um secretário de assistência de Hoover e a FBI? Sim E depois de ir em cima para investigar a Mafia na New York? Sim, o que é isso? Isso foi uma grande mentira O que você disse? Isso foi realmente me preocupando Por que ela mentiria sobre isso? Ela mentiria? Ela pode ser um esposa Ridiculoso Vamos lá, até um estudante de high school Poder ver sobre isso O head da FBI naquela época, Edgar Hoover Ele era um racista bem conhecido Não é que Naomi disse que seu pai era japonês? Sim Bem, naquela época não havia nenhum investigador asiano Também, nos anos 1950, as operações da Mafia na Câmara não começaram nem começaram Eles começaram primeiro em 1960, em Chicago, não em New York Mas... você deve olhar para o que estávamos O presidente e o presidente misterioso morrendo E aquele ninja? Muito estranho coisas estão acontecendo Você diz que a Naomi pode estar atrás dela? Eu não sei Não, ou seja isso, ou ela está trabalhando com os terroristas Poderia ser? Se eu encontrar qualquer coisa, eu vou chamar No fim da descida, Snake chega a um depósito todo congelado e com a presença de muitos corvos Nesse local, ele acaba se deparando pela segunda vez com Vulcan Raven Só que agora, equipado com uma enorme ametralhadora Vulcan Percebendo que era o mesmo homem que o atacou com o tanque anteriormente Snake faz uma piadinha dizendo que deveria ser apertado para Raven estar dentro da cabine do tanque Já que ele é um gigante Raven retruca dizendo que aquilo não foi uma batalha de verdade Ele e seus corvos estavam apenas testando Snake Para identificar qual tipo de homem ele era e chegar a uma decisão Snake é um verdadeiro guerreiro e agora ele precisa se enfrentar em um duelo até a morte Raven desce do alto de alguns containers E o corvo tatuado em sua testa brilha, transformando-se em um corvo de verdade E Snake imagina estar alucinando, pois quando o animal pousa em seu ombro, ele fica paralisado Raven comenta que o corvo colocou a marca da morte em Snake E em seguida fala sobre os ancestrais que eles possuem em comum Raven diz que o sangue japonês que corre nas veias de Snake E o sangue Inuit que corre nas veias dele Descende do mesmo ancestral criado nas planícies da Mongólia Sim galera, Snake tem sangue japonês Mas eu vou explicar isso melhor em outro jogo, beleza? Snake ironiza dizendo que não possui nenhum corvo em sua árvore genealógica E o grandão Hit de forma sarcástica dizendo que ele está certo Pois cobras e corvos não são os melhores amigos Raven nasceu nas terras do Alaska E como Snake também viveu lá bastante tempo nessa região O gigante compara o duelo que está prestes a começar com um jogo tradicional local Onde os adversários puxam um a orelha do outro Enquanto aguentam um frio rigoroso Alegando que a disputa serve para testar tanto a força física quanto a força mental dos jogadores Snake não concorda muito em comparar um duelo até a morte com um esporte Mas a luta entre os dois começa em seguida Aproveitando que ele apareceu de novo Então tá na hora de contar a história dele né Vulcan Raven é um americano nativo Nascido no Alasca e possui pais Inuits Um povo indígena esquimó Ele cresceu como um xamã em sua tribo E em seu teste de admissão recebeu uma tatuagem de corvo em sua testa Pois era o pássaro idolatrado por seu povo Sendo conhecido como O Criador Raven além de ser um homem muito inteligente Graduado pela Universidade do Alasca Também foi abençoado com um físico extremamente avantajado Graças a isso participava da olimpíada dos esquimós todos os anos Andy ganhou diversos campeonatos Como o campeonato de comer Muktuk Que é uma espécie de carne de baleia E o campeonato de Ear Pull Ou puxa orelha em português Que é o evento que ele cita no começo da luta com o Snake Como hobby ele gostava de admirar os animais que viviam nas montanhas do Alasca Em um determinado dia Raven desafiou-se a si mesmo e tentou cruzar o mar do Bering Com o intuito de chegar a Rússia Com muito esforço ele obteve sucesso E lá encontrou e ficou amigo de Revolver Ocelot da Spetsnaz E algum tempo depois entrou para as forças especiais russas Na unidade conhecido como Vinta Em 1993 Raven foi demitido pelo presidente na época Boris Yeltsin Deixando o país Em seguida começou a agir como um mercenário E se juntou a Alter Heaven É galera quem ninguém sabia disso nunca saberam agora Raven fazia parte das forças de Big Boss Durante os eventos dos dois jogos anteriores Porém ele não se trombou com o Snake em nenhum dos momentos Após a derrota de Big Boss Raven foi recrutado pela Foxhound Com a recomendação de Ocelot Escondido entre os containers E evitando ser visto Snake usa diversas armas Como o lançador de míssel O míssel controlado por controle remoto E até mesmo algumas minas explosivas Tentando parar Raven Que destrói todo o local com sua metalhadora Depois de uma árdua luta Snake consegue vencer o grandão Ao ver que não lhe resta mais muito tempo Raven percebe que sua presença nesse mundo Não é mais necessária E decide se juntar aos corpos E voltar a ser um só com a Mãe Natureza Antes de partir Raven ajuda Snake a prosseguir Entregando um cartão de acesso ao hangar do Metal Gear E diz que vai querer assistir a luta De Snake e Liquid do outro mundo Ele afirma mais uma vez Que os dois são dois monstros Que não pertencem a esse planeta E está ansioso para vê-los em ação Em lados opostos É galera pelo jeito O Liquid não morreu na queda do Ryan DG né Raven também revela Que o homem que Snake encontrou na cela do chefe da DARPA Na verdade era a Decoy Octopus Outro membro da Foxhound Também conhecido como o Mestre do Disfarce Seus disfarces eram tão perfeitos Que ele injetava o sangue da pessoa A qual ele queria se passar E assim se transformava nela Raven prossegue dizendo Que ele conseguiu enganar Snake Mas não o Anjo da Morte Eita nóis Snake não entende A verdadeira intenção dos terroristas Enganarem ele naquele momento E Raven diz que o resto da história Deve descobrir sozinho Ah, peraí Vini Então quem morreu aquela hora Foi o Decoy Octopus Então é por isso que o corpo do verdadeiro chefe Estava na cela da sala de tortura Já em decomposição e sem sangue? Isso aí galera Mas como é que o verdadeiro chefe morreu E o que matou Octopus? Calma, calma A gente ainda vai chegar lá Depois disso Raven finalmente se entrega aos corvos E em suas últimas palavras Diz que Snake segue um caminho De matança sem fim E que a alma de suas vítimas O perturbariam pela eternidade Raven diz que a alma dele não é exceção E que ele vigiará Snake Os corvos então comem o corpo todo de Raven ainda vivo Não deixando sobrar nada Nem mesmo a roupa Nem os ossos cara Que corvo é esse que come osso? E roupa? Bom Ao fim da luta Master Miller liga trazendo mais informações O que é? 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 Bom galera agora que todo mundo descobriu quem era o verdadeiro decoy octopus Eu vou contar a história dele né Nascido no México decoy octopus cresceu obcecado por filmes hollywoodianos e efeitos especiais Octopus possui a fantástica habilidade de tomar a aparência e a personalidade de qualquer pessoa De maneira a imitar totalmente qualquer um Octopus removeu as próprias orelhas e raspou os ossos da face e do queixo Sendo ainda capaz de injetar em si mesmo o sangue do seu alvo se ele estiver morto Originalmente trabalhando na indústria de filmes Octopus recebeu uma aproximação da cia que viu um grande potencial nas habilidades dele A intenção da cia era utilizado como isca por isso que é decoy É decoy a isca em inglês galera Disfarçando-se perfeitamente como alguém que fosse alvo de assassinato Octopus também era fluente em mais de 10 línguas Além de ser capaz de deslocar as suas articulações de maneira a ficar ainda mais perfeito possível Em relação ao jeito de andar do seu alvo Ele as vezes acreditava ser realmente a pessoa que se personificava De modo que pedia aos militares que reajustassem seu cérebro após cada missão Algum tempo depois ele entrou pra Foxhound e como o resto da unidade também tomou parte na revolta em Shadow Moses Porém, morreu disfarçando-se do chefe da DARPA tentando enganar Snake para coletar algumas informações Snake chega ao hangar do Metal Gear Rex e indo em direção a sala de controle Otacon entra em contato Snake diz que o lugar está estranho pois não há nenhum guarda nem ninguém patrulhando a área Otacon deduz que deve ser porque os preparativos de Rex devem estar completos Otacon também revela que está na sala dos computadores E assim, ele poderia invadir os arquivos do presidente Baker Para encontrar o segredo que existe por trás do cartão de desativação Como foi dito por Ocelot durante a tortura Após conseguir invadir os arquivos de Baker Otacon diz que embora ainda não tivesse encontrado o arquivo que falasse do cartão de desativação Ele já descobre a verdadeira capacidade de Rex Metal Gear Rex era capaz de lançar ogivas nucleares através de sua Rail Gun Como um projétil Além disso, as ogivas que poderiam ser lançadas pela arma eram detectáveis a radares Pois não havia nenhuma necessidade de usar combustível para fazer com que eles se locomovessem através de propulsão O projétil também teria uma capacidade de perfuração maior que o normal E assim poderia atingir até mesmo bunkers subterrâneos Como esse ataque não utilizava mísseis O governo condonaria os pactos e tratados internacionais que não cobriam outros tipos de armas Saber de tudo isso tornou mais evidente porque os filhos de Big Boss escolheram a data da assinatura do Start 3 Aquele programa que eu expliquei no começo do vídeo da primeira parte desse jogo Como prazo para suas exigências A ideia era expor o mundo do desenvolvimento do Metal Gear Isso colocaria os Estados Unidos em uma situação complicada de frente com a ONU Que provavelmente seria denunciado e até mesmo o presidente poderia ser derrubado do poder Otacon também revela que essa capacidade de Rex ainda não foi testada Somente simulada O que explica o motivo da realização desse exercício em Shadow Moses Na simulação, Otacon disse que a capacidade de Rex superou as expectativas Mas ele não estava conseguindo encontrar os dados desses resultados Snake disse que Baker havia entregado esses dados para ele Mas agora tudo isso estava nas mãos de Ocelot Otacon também conta os motivos de Baker por trás de tudo isso Ele afirma que a Armstack estava em uma situação financeira bem ruim E também havia rumores sobre compras de ações da empresa Após o projeto do caça de última geração ser encerrado E os militares terem cortado as verbas direcionadas a eles Além do cancelamento dos projetos da Railgun e da iniciativa estratégica de defesa Como eu já citei antes quando falei da Armstack também no vídeo da primeira parte Devido a tudo isso, Rex era a última chance de sobrevivência da Armstack E assim Baker subordou o chefe da DARPA para trabalharem juntos no projeto Snake pergunta a Campbell se ele sabia de tudo isso E ele afirma que sim, pedindo desculpas por ter mantido isso em segredo Snake decepcionado com seu amigo, disse que não esperava que ele tivesse mudado tanto Ao lado de fora da sala de controle, Snake avista Liquid e Ocelot que estão do lado de dentro Snake se esconde e começa a ouvir os verdadeiros planos terroristas Aí galera, agora é hora de prestar atenção, hein? Ao invés de arrancar fora a cabeça das superpotências lançando um ataque nuclear contra os Estados Unidos ou a Rússia por exemplo Liquid deseja fazer com que as grandes nações mundiais lutem entre si Dessa forma, ele pede para que Ocelot mude o alvo do ataque para Lopinor, na China Ao invés de Chernoton, na Rússia Um ataque em uma região civil quebraria qualquer possibilidade de futuras negociações Porém, Lopinor é uma região de testes nucleares E um ataque nesse local poderia ser facilmente escondido do público pelo governo chinês Enquanto Washington fica preocupada com a possibilidade da China revidar ao ataque Graças ao tratado compreensivo do banimento de testes nucleares Ou CNTBT Que proíbe qualquer tipo de explosão nuclear em todo tipo de ambiente por questões militares ou civis Liquid não colocaria somente a China contra os Estados Unidos, mas também a Índia Obrigando uma reunião entre esses líderes mundiais e a revelação do segredo americano No meio disso, ele acredita que as outras superpotências se interessariam por essas novas tecnologias E entrariam em contato com os terroristas para obtê-las Liquid ameaçaria vendê-las pela maior oferta E dessa forma, a pressão seria tanta que o presidente dos Estados Unidos não aguentaria E assim seria obrigado a atender as exigências e entregar o corpo de Big Boss Liquid comenta em seguida que ele adicionou alguns pequenos itens a essas exigências 1 bilhão de dólares Que junto com o DNA de Big Boss O dinheiro seria usado para curar os genome soldiers de uma misteriosa doença genética E a vacina do Fox Die Ocelot menciona que foi esse tal de Fox Die Que causou o ataque cardíaco em Octopus e Baker Eita porra, que porra é essa de Fox Die? Bom, já vou explicar Parece que esse Fox Die Reage com mais velocidade em pessoas mais velhas Ele também acredita que Mantis não foi afetado Usava uma máscara E o Wolf também não Provavelmente por causa de uma série de tranquilizantes que ela tomava Lembra daquele comprimido que ela tomou durante a tortura? Então, esses eram os tranquilizantes que ela tomava Eles deduzem com isso Provavelmente o Fox Die tem alguma coisa a ver com o nível de adrenalina Ou simplesmente está em fase de experimento e apresenta diversos problemas Após essa explicação Liquid pergunta a Ocelot sobre o seu antigo amigo da Spetsnaz Sergei Gurlukovitch Ocelot diz que Gurlukovitch ainda tem dúvidas sobre a capacidade do Metal Gear E que prefere negociar depois que o teste for um sucesso Gurlukovitch deseja muito ter uma arma com capacidade igual a de Rex Para fazer com que a Rússia retome seu lugar como uma das maiores nações armadas do planeta Liquid acha que Gurlukovitch é muito prudente e não age como um guerreiro E sim como um político ao pensar que somente com armas nucleares poderá conseguir isso Para quem não se lembra, o Gurlukovitch é o antigo amigo de Ocelot do tempo da Spetsnaz que ele cita durante a tortura O Gurlukovitch forneceu a maior parte dos equipamentos e armamentos que os terroristas usam durante essa rebelião Inclusive o Ryan DG Ele forneceu tudo isso como um pagamento antecipado pois ele estava muito interessado nas tecnologias do Metal Gear Quem está acompanhando os vídeos deve se lembrar quando eu falei disso Voltando à explicação de Liquid Como o Gurlukovitch tem inúmeros homens à sua disposição E como a moral dos Genome Soldiers está diminuindo devido ao enfraquecimento da lavagem cerebral de mentes após a sua morte Liquid planeja juntar a Foxhound e os Genome Soldiers às forças de Gurlukovitch E com o controle sobre o Metal Gear armaram uma base em Shadow Moses e causaram uma grande guerra contra o mundo inteiro Ocelot pergunta se Liquid está pensando em reviver o sonho de Big Boss e o líder terrorista diz que sim E daí em diante ele pede para que chame aquele lugar de Outer Heaven, o mundo onde sempre haveria um lugar para um soldado Nesse momento Ocelot olha para a tela de uma das câmeras de segurança e avista Snake escondido Fingindo não saber de nada, eles conversam sobre a possibilidade de Snake conseguir parar o Metal Gear Inserindo os cartões que reescrevem o código de detonação Mas eles duvidam muito, já que Snake não sabe de nada sobre o funcionamento deles Ocelot pergunta o que ele deve fazer com Meryl E Liquid pede para que ele ainda mantenha viva, para usá-la como uma carta na manga E assim acendendo uma chama de esperança para Snake em salvá-la Depois de saber de toda a tramoia, Otacon liga para Snake e diz que descobriu seguindo por trás o cartão de desativação Ele disse que o cartão serve tanto para ativar, quanto para desativar o Metal Gear Porra, como assim? Pode deixar que eu explique Uma vez que os códigos de Baker e Anderson tivessem inseridos, usar o cartão, desativaria o Metal Gear Mas se os cartões fossem usados sem os códigos estarem inseridos, isso o ativaria Otacon também explica que esse modo de desativação, ou ativação, é uma medida de emergência E assim só pode ser usado uma vez Outra coisa muito importante que ele menciona, é que o único cartão que Snake possui na verdade são os 3 cartões também Porra mano, como assim? Vou explicar também O grande segredo é que o cartão é feito de uma liga com uma memória de forma Ou seja, ele é capaz de mudar de forma em diferentes temperaturas Otacon mostra os 3 terminais onde Snake deve inserir os cartões Ele explica que eles devem ser inseridos em uma ordem correta Primeiro seria o cartão com a temperatura ambiente Segundo, o cartão com baixas temperaturas E por último, o cartão de altas temperaturas Quando Otacon termina a explicação, Ocelot ouve Snake e dispara um tiro contra ele Que deixa o cartão cair para os esgotos do hangar Ocelot e Liquid se protegem dentro da sala, que possui um vidro à prova de balas Enquanto uma tropa inimiga segue em direção a Snake Snake foge e despista os soldados, seguindo para os esgotos O cartão acaba sendo comido por um rato E Snake o recupera após matar o pobre bichinho E assim, retorna para a sala de controle com a intenção de inserir o primeiro cartão Misteriosamente, Liquid e Ocelot não estão mais na sala E Snake aproveita e insere o primeiro cartão Em seguida, ele vai para o local frio, já que isso não falta na lasca, né? Esfria o cartão e retorna para a sala de controle, inserindo-o no segundo terminal Seguindo em direção à sala da caldeira, o único lugar quente o suficiente em Shadow Moses Snake recebe uma ligação de Master Miller, enquanto usa o elevador de cargo Snake, é sobre a Naomi Hunter Então você deve falar com o colonel, ele está olhando nisso Fecha o seu monitor Ok, está fecha Ninguém mais pode nos ouvir, vá em frente Desculpe, mas eu não queria que o colonel ouvir Ok, então o que está acontecendo? Eu tenho um bom amigo no Pentágono Sim... Ele é o que me disse sobre isso Parece que a DIA recentemente desenvolveu um novo tipo de arma de assassinato Uma arma de assassinato? Snake, você ouviu de algo chamado Fox Die? Não... Fox Die... Liquid e os outros estavam falando sobre isso Sim... É algum tipo de vírus que targeta pessoas específicas As pessoas... Eu não sei todos os detalhes, mas... O que você está tentando dizer? É muito parecido O que é? A causa da morte Não é? 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 Ela está sendo interrogada agora O que tipo de interrogação? Bem... Eu gostaria de evitar as coisas difíceis Mas nós nem temos nenhum sódium pentothal aqui Fala-me se você achar alguma coisa Então... É verdade, não é? Naomi... Eu não acredito Isso significa que o Fox Die deve estar em algum lugar É isso que você pensa sobre isso? Mas Snake... Você pode ser infectado também, sabe? Tudo que eu posso fazer é deixar isso para o colonel Depois de aquecer o cartão Quando Snake está voltando à sala de controle Naomi liga para fazer uma série de explicações e revelações Galera, aconselho vocês a prestarem muita atenção nessa ligação Que ela é muito reveladora Snake... Você pode me ouvir? É a Naomi Naomi? O que é? O que é? Campbell e outros estão ocupados agora Eu estou em um outro código Eu estou em um outro código Naomi... O que o colonel diz é verdade Sim... Mas não tudo que eu disse foi uma mentira Quem é você? Eu não sei nada Eu não sei nada Meu cara de face é meu nome O nome e id eu tenho agora eu só comprei Mas a razão por que eu estudia genética Foi verdade Porque você quer saber você, certo? É verdade Eu quero saber de onde eu comecei De onde eu comecei De minha idade, de minha raça De qualquer coisa Naomi... Eu não sei se que eu tenho que ver Eu não sei se que eu tenho que ver Mas eu não sei se que isso Naomi... Você é muito preocupada com o passado Não é suficiente para entender quem você é agora? Entender quem eu sou agora? Por que eu não sei? Ninguém mais tenta me entender Eu estava sozinha por tanto tempo Até que eu conheci meu grande irmão E ele O seu grande irmão? Sim Frank Jaeger O que? Ele era um jovem soldado Quando ele me pegou No Zambesi River Eu estava meio morto De starvation E ele compartilhou os rations com mim Sim Frank Jaeger O homem que você destruiu Foi meu irmão E minha única família Não Grey Fox Nós sobrevivemos essa morte juntos Frank e eu Ele me protegiu Ele é tudo para mim O único proof que eu tenho De minha existência De minha existência como indivíduo E ele te trouxe para a América? Não Eu estava em Mozambique Quando ele veio Quem é ele? Você quer dizer Big Boss? Sim Ele nos trouxe para essa terra de liberdade Essa América Mas então ele e meu irmão Voltou para continuar a guerra E é assim que aconteceu Você matou meu benefactor E enviou meu irmão A criação Eu pedi a revenge E reuniou Foxhound Eu sabia que era a minha melhor chance De te conhecer E eu pedi Para o dia que eu iria Então Você respondeu Você respondeu Sim Eu esperava duas longas anos Para me matar? Isso é tudo que você gostou? Sim Isso é verdade Duas anos Você era tudo que eu pensava por duas longas anos Como uma obsessão Como uma obsessão Uma obsessão Você ainda me odeia? Não exatamente Eu estava meio que errada em você O que é o Liquid e os outros? Eu vou ter minha recompensa em eles também Naomi Você não matou esse médico também Você? O que usou o Grey Foxhão Para os experimentos de genoma Dr. Clark? Não Esse foi meu irmão Depois eu coloquei ele E ajudou ele a esconder Então aquele ninja Quer dizer o Grey Foxhão Ele veio aqui para me matou Eu não acho Eu acho que ele veio aqui para te lutar Eu não sei Mas agora eu acho que entendi A final batalha com você É tudo que ele vive para Eu tenho certeza Foxhão Naomi Diz-me algo Sobre Foxhão 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 é um tipo de vírus retrovírus Que targeta e matou apenas pessoas específicas Primeiro Ele infecta os macrophages No corpo da vítima Foxhão contém Enzymes Criado através do engenharia de proteína Ingenieria Programa para responder Para responder Ingenieria 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 É um tipo de cytokino Um peptíde Que causa a células To die TNF Não Eu ainda tenho tempo. Naomi, eu não me culo por querer me morta, mas eu não posso ir ainda. Eu ainda tenho um trabalho para fazer. Escute, Snake. Eu não sou a pessoa que fez a decisão de usar o Focs Dye. Huh? Você não foi? Não. Você foi injetado com o Focs Dye como parte dessa operação. Eu só queria te deixar de saber que... Não. Isso não é a verdade. Huh? The real thing that I wanted to tell you was, Snake... Hey! What are you doing? Snake. Naomi? Snake, eu não posso permitir que Naomi faça mais transmissões não autorizadas. O que? Naomi foi retirada dessa operação. O que aconteceu com a Naomi? O que ela disse quando disse que o Focs Dye foi parte dessa operação? Colonel, deixa eu falar com ela. Eu não vou. Ela está sob arresto. Colonel, você me double-crossed. Snake, não há tempo para isso. Agora, o seu trabalho é parar o Metal Gear. Ok, Snake? Mesmo sabendo que talvez esteja prestes a morrer, Snake ainda pretende destruir o Metal Gear. Chegando na sala de controle, ele insere o último cartão, sem imaginar que ao invés de desativar, ele acabou ativando o Rex. Confuso como isso poderia ter acontecido, Snake recebe uma ligação de Miller, que agradece pelo que ele acabou de fazer. Miller prossegue explicando que os códigos de detonação de Anderson e Baker nunca foram usados, pois mesmo com os poderes de Mentes, eles não foram capazes de retirar o código da cabeça do chefe da DARPA. E em seguida, Ocelot acidentalmente acabou matando. Ah, então foi esse o erro que o Ocelot cometeu com o chefe, e foi assim que ele morreu? Isso mesmo, galera. Sem ameaça nuclear, o governo nunca atenderia as exigências. Eles, então, precisaram pensar em uma outra maneira. Foi aí que eles viram que Snake poderia ser útil. Octopus se disfarçou para poder retirar algumas informações de Snake e fazer com que ele encontrasse os três cartões, mas eles não esperavam que o Mestre do Disfarce acabasse infectado pelo Fox Dye. No entanto, nada disso importava mais, pois o Metal Gear estava ativado e com certeza os terroristas agora poderiam conseguir a vacina do Fox Dye. Miller diz que a carta na manga do Pentágono agora não servia mais de nada. Apesar do plano deles em usar Snake tivesse sido um sucesso na sala de tortura, mesmo com ele não sabendo de nada. Logo em seguida, Campbell liga e avisa que a pessoa com quem Snake está conversando não é o verdadeiro Miller. Ele informa que o corpo do verdadeiro Miller foi encontrado em sua casa e já estava sem vida há três dias. Campbell não soube disso, pois descobriu que o codec de Miller havia sido cortado. Mayling então caça a localização do sinal de comunicação do falso Miller e descobre que na verdade ele vem de Shadow Moses. Com a verdade à tona, o farsante revela ser ninguém menos que Liquid Snake. Liquid prende Snake na sala de controle e ativa as válvulas de gases. Snake preso liga para Otacon e pede para que ele hackeie o sistema de segurança da sala. Otacon atende o pedido e sem problemas salva Snake. Do lado de fora, Snake fica frente a frente com Liquid, que começa a explicar que ele se disfarçou de Miller para poder manipulá-lo de maneira mais fácil. Ele também revela que as pessoas que contrataram Snake para fazer o serviço, ou seja, o Pentágono, são os mesmos que o usaram como vetor do Fox Die. Naomi estava trabalhando para o Pentágono com o objetivo de programar o vírus para que ele afetasse somente as pessoas corretas, mas ninguém imaginou que ela faria alguma alteração na sua programação original. Até o momento, ninguém sabe qual foi essa mudança, nem o motivo. Na verdade, eu sei qual foi essa alteração, mas quando chega a hora eu conto, beleza? Ele também explica que a ideia do Pentágono em fazer isso foi para que eles pudessem recuperar os corpos dos genome soldiers e o Metal Gear todo sem estarem danificados. Liquid ainda não tinha entendido como o vírus realmente funcionava, já que ele, Ocelot e Snake ainda não haviam demonstrado nenhum sintoma. Apesar de já ter exigido a vacina, Liquid está tranquilo, pois como nada aconteceu a Snake, ele também estaria salvo, já que os dois eram idênticos geneticamente. Snake então supõe que eles realmente são gêmeos, e Liquid diz que sim, mas não são gêmeos comuns. Eles são clones de Big Boss, criados pelo projeto Los Infants Terribles. Liquid começa a explicar todo o ódio que sente por Snake, pois durante o projeto, Snake foi o filho que recebeu todos os genes dominantes de Big Boss, enquanto Liquid recebeu os genes recessivos. Dessa forma, ele se considera as sobras de Big Boss. Com todo esse ódio guardado, Liquid queria matar seu suposto pai, no entanto, Snake já havia feito isso. Então, para compensar o fato de não poder realizar essa vingança, ele decidiu assumir o legado de Big Boss e fundar uma nova Outer Head. No entanto, ele queria superá-lo, e essa seria a sua vingança. Liquid então entra a bordo de Rex, se preparando para acabar com o Snake. Ao ver que seu amigo está bem fodido, rota com o Liga e passa uma informação para poder dar a ele uma chance de vencer. O radar, que está localizado no ombro do Metal Gear, é o único equipamento que permite que Liquid possa ver o que está de fora do cockpit. Dessa maneira, Snake precisa destruí-lo para forçar Liquid a sair e se expor aos tiros. Com a ajuda de algumas granadas de interferência que atrapalhavam a visão de Liquid, Snake usa o lança-mísseis e dispara uma grande quantidade de tiros, chegando a danificar o radar. Mas não é o suficiente para destruí-lo. Eis então que um velho amigo chega para ajudá-lo. Great thoughts! A name é The Lord of all. É sábado pior do Deep Throat. Então é isso, Kilo. Você é um perigoso Snake. Você não tem agiado bem. Eu vou te dar de volta para a Hell! Atua! 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 Vox, porquê? O que queres de mim? Eu sou um prisione da morte. Só você pode me liberar. Vox, porquê isso. O que é Naomi? Ela é tão fechada por você. Naomi? Você é a única que pode parar ela. Eu não posso. Porquê? Porque eu sou o que matou os seus pais. Eu era jovem, e não conseguia me matar ela, também. Eu me senti tão mal que eu decidi tomar ela com ela. Eu raised ela como ela era meu próprio sangue, para soar minha consciência. Até agora, ela pensa em mim como seu irmão. Vox, porquê? Vox, porquê? Nós devemos ter sido como um irmão e irmão. Mas cada vez que eu olhava ela, Eu vi ela, ela era de olhos de mim. Vox, porquê? Digo ela que eu era quem fez isso? Vox, você está! Nós estamos quase com a hora de sair. Aqui é a final pressão de Deep Throat. Eu vou evitar ela de se mover. Vox! 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 Vox, Vox! Vox! Jackals! Instead of Foxhounth, we use Royal Harriers. Fox... How strong is that exoskeleton of yours? Snake! Are you just going to sit by and watch him die? Corny Fox is more dangerous than a jackal. He destroyed the radar. Impressive! You are indeed worthy of the code name Foxh! But now you're finished! Now! Fire the Stinger! Foxh! Can you really shoot? You'll kill him too! Go! 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 We're not tools of the government or anyone else! Fighting was the only thing... The only thing I was good at! But... At least... I always fought for what I believed in! Snake... Farewell... ... The only thing I was good at... The only thing I was going to do... They were totallyn't ready... You won't fuck me! The only thing I was beaten or I could have suffered... Over the years! To be an easy way to escape! But I didn't know... You can do this! Com o cockpit aberto, agora o alvo de Snake é Liquid. Ele dispara uma grande quantidade de mísseis em direção à cabine e consegue sair vitorioso da batalha. O Metal Gear começa a ser destruído, mas Snake acaba sendo pego na explosão e fica inconsciente. Liquid, que conseguiu sobreviver, segue em direção ao corpo desacordado de Snake e o prende amarrando suas duas mãos. Snake acorda no alto do Metal Gear destruído, de frente para Liquid. O terrorista começa a explicar que mesmo com a destruição de Rex, ele não vai parar de lutar até conseguir seu objetivo. Ele explica que deseja criar um mundo de caos, onde a guerra sempre exista, para que assim os soldados como ele sempre tenham um lugar. Uma ideia bem similar aos ideais de Big Boss. Ele também culpa Snake por colaborar em deixar o mundo na situação que se encontra atualmente. Snake diz que não quer um mundo igual ao de Liquid. Mas o terrorista retruca dizendo que Snake está mentindo. E em seguida, pergunta então por que Snake estava lá mesmo sendo enganado. Por que continuava seguindo as ordens cegamente. E Snake fica em silêncio, pois talvez Liquid estivesse certo. Talvez ele realmente gostasse de sempre estar lutando e matando. Liquid continua, dizendo que Snake não precisa negar quem ele é, pois eles haviam sido criados para isso. Snake não entende, tipo assim, como eu fui criado. E Liquid então explica o projeto que deu origem aos dois. O L'Enfance Terrible. Les Enfant Terrible. The Terrible Children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells. With a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of father's cells and then let it divide into eight clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted six of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other six of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I. Two fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig. To create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the human genome project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation's special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers, with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. They are our brothers. Created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991. The Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. Ha! Ha! And that was just a cover story issued by the Pentagon. First, they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-saren injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction! What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss' DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Depois de toda a explicação, Luke te pede para que Snake olhe pra trás. Ao fazer isso, ele avisa o corpo de Meryl desacordado. Liquid não sabe dizer se ela está viva, porém algumas horas atrás ainda estava. Liquid a chama de coitada, pois acabou sendo apaixonada por um homem que nem mesmo tem um nome. Mas Snake retruca dizendo que tem um nome. E Liquid mais uma vez diz que não, pois para ele, os dois não tem nome, nem passado e nem futuro, pois eles são apenas cópias. O terrorista diz que Snake poderá salvar Meryl depois que os dois terminarem seus negócios. Mas o tempo está acabando para eles. Snake pergunta se é por causa do Fox Die, mas Liquid explica que o Pentágono já sabe que o Metal Gear foi destruído e eles não querem mais uma arma danificada. Para saber mais sobre os detalhes, Liquid dispara a Snake ligar para Campbell, e é isso mesmo que ele faz. O coronel afirma que devido a aparente manipulação feita por Naomi no vírus Fox Die, que deixou muitas dúvidas sobre o seu real funcionamento, e com a destruição de Rex, o Pentágono entrou em estado de alerta. Um ataque nuclear na fábrica de Shadow Moses foi ordenado e já estava a caminho, com a intenção de apagar qualquer evidência sobre o que teria acontecido no local. Campbell pretende atrasar o ataque, já que ele ainda está no comando da missão, e com isso conseguir mais tempo para Snake e Meryl escapar. Ele conta também que o Pentágono enviou Meryl propositalmente para Shadow Moses no mesmo dia em que a Fox Hound se revelaria para que assim eles pudessem usá-lo escondendo informações vitais de Snake em troca do resgate de sua sobrinha. Ele se desculpa de tudo o que fez e que atrasar o ataque seria o mínimo que ele poderia fazer como retribuição depois de tantas mentiras. Antes de Campbell dar qualquer ordem, ele acaba sendo preso acusado de traição por Jim Housman, o secretário de defesa dos Estados Unidos. Housman assumiu pessoalmente o comando da missão, dizendo que Campbell era um homem ridículo por ter realmente achado que ele comandava alguma coisa. Ele alerta Snake que Shadow Moses vai ser destruída e que com certeza o presidente dos Estados Unidos concordaria com isso. Snake pergunta se o presidente está sabendo de alguma coisa, mas ele somente responde que o presidente é um homem muito ocupado, ou seja, o cara está fazendo tudo isso só porque ele quer, galera. Snake tenta retrucar dizendo que Housman vai acabar matando também todos os reféns e os genome soldiers, mas o secretário de defesa não parece estar nem aí. Somente sente o mundo por Donald Anderson, que era seu amigo pessoal, mas como ele já está morto, não seria o responsável pela morte do amigo. Housman oferece a Snake a chance de não realizar o ataque se ele entregar o disco que contém os dados dos testes de Rex, mas Snake não possui, já que o disco foi tomado durante a tortura por Ocelot. Housman diz que tudo bem então, e que no fim das contas, isso é até uma coisa boa, pois acabar com Snake e Liquid seria ótimo para os Estados Unidos, já que os dois são o segredo sujo que o país esconde desde os anos 70. Depois dessa conversa toda, Liquid solta Snake e diz que os dois precisam lutar até a morte. Ele aciona uma bomba, dando 3 minutos para que saia um vencedor. Mas não é só isso, a bomba também está ligada à vida de Meryl, ou seja, se ela morrer antes disso, todos irão pelos ares. E assim, a luta entre os dois Snakes gêmeos se inicia. Bom galera, acho que agora finalmente chegou a hora de eu contar a história de Liquid Snake. Liquid é o atual comandante da Foxhound e também o irmão gêmeo de Snake, que como ele, também tem sangue japonês em suas veias. Galera, não esquece que eu tenho que contar isso depois, hein? Ele é um dos sobreviventes dos filhos de Big Boss, criados a partir do projeto Los Enfants Terribles, que tinha como objetivo criar clones de Big Boss. No entanto, Liquid foi criado com o uso dos genes recessivos, enquanto Solid foi criado com os genes dominantes. Ah, só um detalhe antes de eu continuar. Alguém se lembra no meu vídeo do segundo jogo da série? Eu falei que o Running Man, aquele chefe que corre, que pisa em umas minas, bem ridículo, cara. Ele fazia parte de um grupo terrorista francês que tinha o nome de um mesmo projeto que ia aparecer nesse jogo. Então galera, o nome desse grupo terrorista também era Los Enfants Terribles. Eu preferi não comentar, porque eu não queria confundir ninguém. Mas tá aí, como eu prometi que eu ia contar nesse jogo, tá contado. Espero que ninguém confunda, viu? Acreditando ser o clone inferior, Liquid tem uma obsessão de matar seu irmão em combate, com justificativa de que Snake roubou tudo o que ele tinha direito desde seu nascimento, e também querendo provar sua superioridade. Liquid possui um QI de 180 e é fluente em 7 línguas, sendo o inglês britânico a sua língua nativa. Ele é exatamente idêntico a Snake, sendo que as únicas diferenças entre os dois é que o tom de pele de Liquid é mais escuro e seu cabelo é mais claro. Ele também possui uma tatuagem de seu braço esquerdo, que representa o bastão de Alcélspiel, porém, com uma espada no lugar e com as escritas Tentation Revelation. Logo após seu nascimento, Liquid foi entregue ao governo inglês devido a um acordo já pré-estabelecido com essa nação. Ele foi criado no Reino Unido e seu verdadeiro nome foi classificado como o segredo total, que nem mesmo os cargos militares mais altos tinham permissão de saber. Ele se tornou o membro mais jovem da SAS, ou SAS, com 18 anos, e tornou-se experto em paraquedismo, escalada livre, rapel e tudo mais. Além de aprender a usar armas militares de pequeno porte e combate em veículos tanto terrestres quanto aquáticos. Em 1991, durante a Guerra do Golf, Liquid foi convocado pela SAS para destruir plataformas de lançamento de mísseis Scud iraquianos. Mas na verdade, nessa época ele estava trabalhando como agente secreto para o Serviço Secreto Britânico. Liquid acabou sendo capturado por tropas iraquianas e mantido como prisioneiro de guerra. Durante seu tempo de prisioneiro no Oriente Médio, Liquid sofreu lavagem cerebral e foi designado a causar diversas atividades terroristas. Ainda nessa época, ao ouvir sobre a Foxhound, Liquid se interessou muito pela Força Especial e desenvolveu uma unidade rudimentar do Oriente Médio similar à unidade americana, chamando ela e suas atividades de Chackal Ranching, ou Caça aos Chacais em português. Porém, no ano de 1994, Liquid foi resgatado pelo governo americano. Depois que Snake matou Big Boss e Zanzibarland, o ódio que Liquid sentia pelo sermão aumentou ainda mais, pois a chance de se vingar de seu pai, o qual ele acreditava ter escolhido Liquid propositalmente para ser o clone inferior, havia sido roubado. No ano de 2000, após a saída de Campbell e Snake da Foxhound, Liquid se juntou à unidade e rapidamente se tornou o comandante, reinstalando o sistema de codinomes, o qual Campbell havia tirado e também reduzindo a unidade para um pequeno grupo, onde só participavam membros de elite. Liquid é um oponente formidável, sendo tão bom quanto Snake, mas no fim, é o irmão bonzinho que sai vencedor, derrubando Liquid do alto do Metal Gear. Não sei porque a bomba não explode, e Snake segue em direção a Meryl que está bem. Os dois tem um momento romântico onde Meryl diz que também foi torturada, mas não desistiu de sua vida, pois queria encontrar com Snake mais uma vez, e esse desejo a manteve viva. Ai, que coisa linda. Em seguida, os dois são interrompidos por uma ligação de Otacon. Snake imediatamente pede para o Doutor que saia da ilha, pois os caças que vão lançar as bombas já estão se aproximando. Otacon recusa a ideia e diz que vai ficar na fábrica para ajudar Snake com sua fuga, pois ele é o único que pode hackear o sistema de segurança das saídas. Ele também explica que existe uma rota de fuga pelos túneis da fábrica que está próxima a Snake, e eles devem usá-la para escapar. Snake e Otacon agradecem todo o apoio que um deu para o outro durante a operação, percebem que uma grande amizade nasceu entre eles. Snake e Meryl começam a fugir, e prometem que não vão deixar que o sacrifício de Otacon seja em vão. Foda que eles falam isso e ficam fugindo com todo o clima romântico e tal, uma amelação de cueca. Bom, Snake consegue encontrar sua roupa e a veste, pois fora da fábrica está muito frio, e com certeza ele vai congelar se ele sair sem camisa. Quando eles seguem para a garagem, Meryl é detectada por uma câmera de vigilância, e alguns Dynami soldiers vêm para pegá-los. Snake consegue dar uma surra em alguns, enquanto Meryl liga o carro. Com o carro ligado, Snake sobe em sua caçamba, e assume o comando da metralhadora destruindo algumas barreiras que bloqueiam o caminho durante a fuga, e matando mais alguns soldados que tentam impedi-los. Quando os dois se aproximam mais ou menos da metade do caminho, o Highlander imortal Liquid Snake aparece mais uma vez, dirigindo outro carro e com uma metralhadora FAMAS nas mãos. Os dois começam uma troca de tiros, até que os carros acabam se colidindo no fim do turno. Depois de toda a confusão, Snake e Meryl estão com suas pernas presas nos escombros dos carros, mas Liquid, sem camisa, no meio do gelo do Alaska, levanta, com a metralhadora nas mãos, Pronto pra pôr um fim nos dois. Até que... Depois de ver essa cena, Snake fica convencido que logo ele também irá partir. Junto com isso, ele percebe que o ataque nuclear não ocorreu, e que nenhum caça está por perto. Nesse momento, Campbell liga, diz que está tudo bem e que o ataque foi cancelado. Snake pergunta como ele conseguiu fazer isso, e Campbell explica que entrou em contato direto com o presidente, o qual imediatamente ordenou que Jim Houseman fosse preso. Pois todo esse incidente, desde o exercício dos testes do Metal Gear e até o ataque nuclear em Shadow Moses, eram ordens de Houseman agindo por vontade própria, sem nenhuma autorização maior. Graças às ordens do presidente, os dois caças que iriam bombardear o local já haviam retornado para a base. Campbell também disse que Washington não seria tola de encobrir todos esses acontecimentos com um ataque nuclear, apesar de Snake duvidar bastante disso. Snake então conta ao coronel que sua sobrinha está bem, e Campbell mais uma vez se desculpa pelas suas mentiras, e para proteger os dois, que eram testemunhas de todo o ocorrido, o coronel declarou que Merrill e Snake haviam sido mortos durante a colisão dos carros. Snake pede para que Campbell envie um resgate a Otacon, que ainda estava na fábrica, e o coronel diz que vai dar um jeito de tirá-lo de lá. Muito curioso para saber se realmente iria morrer, Snake pergunta se o coronel sabe de alguma coisa, e ele responde que Merrill está bem, pois o vírus não foi programado para matá-la. Quanto a Snake, ele diz que Naomi Hunter quer falar pessoalmente sobre isso. A doutora então entra na conversa, e Snake conta tudo sobre o que Fox disse antes de morrer. Naomi entende bem, e concorda que finalmente seu irmão encontrou o momento de partir. Snake pergunta sobre o Fox Die, e as únicas coisas que Naomi responde é que ele não deve pensar sobre isso, e sim que ele apenas viva a vida, e gaste o tempo que lhe resta apenas pensando em viver. Campbell avisa que existe um snowmobile estacionado perto do local, e que Snake e Merrill podem usá-lo para saírem dali. Enquanto os dois seguem em direção ao veículo, a voz de Naomi diz algumas palavras sobre o que ela aprendeu depois de tudo o que aconteceu. Ela diz que cada pessoa nasce com seu destino escrito em seu DNA, e que isso não pode ser alterado. Porém, isso não é tudo que a vida reserva. Ela relembra que começou a estudar genética para descobrir quem realmente era, e depois que descobrisse saberia o caminho que deveria seguir, mas percebeu que estava errada. Ela descobriu que seres humanos não são necessariamente controlados por seus genes, e que eles podem escolher os caminhos que desejam seguir na vida. Não importava para Snake ficar pensando se ele realmente havia sido, ou não, programado para o Fox Die. Ele só precisava querer viver, e ela queria fazer o mesmo dali em diante. Ela finaliza dizendo que os genes existem para serem passados adiante, e junto com eles, as esperanças e os sonhos das pessoas através de seus filhos. Viver é um elo com o futuro, e é assim que toda a vida funciona, amando aos outros, ensinando aos outros, e é assim que o mundo poderia ser mudado. Finalmente, ela havia entendido isso, e agradece a Snake. Montados no veículo, Meryl encontra uma bandana, e Snake pede para que ela aguarde como recordação da vida. Ele então tem uma auto-reflexão, e diz que sempre viveu pensando somente nele, e que sobreviver era a única coisa que importava. Meryl diz que quase todos os seres humanos são assim, e que ele não era o único. Snake então diz para Meryl que seu verdadeiro nome é David, e que dali em diante ele passaria a começar a viver pelos outros também, por pessoas iguais a Meryl, e assim os dois partem rumo a um novo propósito que é aproveitar a vida. Para encerrar esse jogo com chave de ouro galera, depois dos credits um pouco antes do fim, Ocelot, o único membro da Foxhound conseguiu escapar com vida de Shadow Moses, faz um telefonema, e revela algumas informações totalmente secretas sobre o incidente. Sim senhor, a unidade toda foi saída. Esses dois ainda estão vivos. O Vector? O Vector? Sim senhor. O Vector deve ser activado em breve. Sim senhor. Sim senhor, eu recorreguei todos os dados de Rex's Dummy Warhead. Não senhor, minha cover é intacta. Ninguém sabe quem eu realmente sou. Sim senhor, o Chief de Arpa knew minha identidade, mas ele foi disposto de. Sim senhor, o Inferior Um, ele foi o melhor after all. Sim senhor. Sim senhor, o Inferior Um, ele foi o Winner After All. Sim senhor, ele foi o Inferior Um. Sim senhor, ele foi o Inferior Um. Sim senhor, eu concordo completamente. O que eu deveria fazer sobre a mulher? Sim, senhor Eu vou manter ela sob a segurança Sim, obrigado Adeus Senhor presidente Eu imploro pra que vocês favoritem o vídeo E compartilhem nas redes sociais Se você conhece algum amigo que gosta de Metal Gear Solid Mostre esse vídeo pra ele que eu acho que ele vai gostar também Se você não gostou também, não tem problema Você tem todo o direito de dar a sua opinião Curta a fanpage que está aí na descrição E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Esse jogo acabou, mas a saga continua galera Agora eu vou indo, mas eu ainda volto Grande abraço a todo mundo E fui